Ainda em Rio Preto, o comandante-geral da Polícia Militar esteve na cidade hoje. Entre os assuntos abordados estão a estratégia para evitar a formação de uma cracolândia na região central e o uso de câmeras pelos PMs. Uma das situações mais complexas e de difícil solução para os municípios é hoje o número crescente da população em situação de rua. Em Rio Preto, a gente já observa o começo de uma cracolândia, um local bem no centro da cidade. Cheio de lixo, com movimento constante de pessoas, algumas delas, inclusive, aparentemente usando drogas. Um problema que envolve questões de saúde, assistência social e segurança pública e que prejudica principalmente os comerciantes da área central. O impacto aumentou muito depois da pandemia. Muita gente perdeu o emprego, muita gente veio para as ruas. E São José do Rio Preto é uma cidade que acolhe muito e tem um serviço social muito grande. Isso acabou aumentando o fluxo de moradores de rua para São José do Rio Preto. O comércio sofreu bastante questão de segurança pública. Há meses, há alguns meses, sofreu bastante com esse aumento. Houve roubos de arrombamento de loja, rouba fios de cobre, que o cobre tem valor. Durante visita a Rio Preto, o comandante-geral da Polícia Militar tratou do tema. Primeiro, a preocupação da Polícia Militar, tanto na área social, quanto principalmente na área criminal, a Cracolândia tem que ser abordada em três aspectos. Primeiro, o cidadão, o comerciante que frequenta, que passa. Segundo, com o indivíduo, os viciados, isso é um problema de saúde pública. Mas temos que ficar com a atenção dos indivíduos que enveredam para a parte criminal. E o principal foco é a parte criminal, que são os traficantes. Mas é a informação que a gente tem, que graças a Deus, por enquanto, é um grupo ainda pequeno, mas tem que ter uma atenção muito grande. Outra questão que tem preocupado os moradores da cidade é uma guerra de gangues que se arrasta desde o ano passado. Segundo dados da Secretaria de Segurança Pública do Estado, só este ano foram registrados 23 homicídios dolosos. A prevenção, policiamento na rua, nós estamos com a operação sufoco já em todo o estado de São Paulo. Aumentamos o numérico em mais de 3 mil policiais. Mas lembrando, o estado de São Paulo, em termos absolutos de homicídios, o estado é um indicador de 6 homicídios por 100 mil habitantes. É o menor do Brasil. O coronel fez uma reunião fechada com os policiais e falou ainda sobre a polêmica envolvendo o uso de câmeras pelos PMs. Para ele, algo bastante positivo. Ela é uma testemunha do policial, não é aquela imagem cortada que vai pegar de um lado ou de um ângulo, que não dá toda a totalidade de toda a dinâmica da ocorrência. Isso vai estar sempre. Ela tem o recurso de fazer um posicionamento situacional do policial. O policial, a gente sabe exatamente onde ele está. Se ele precisar de apoio, a gente consegue enviar apoio, diminuindo o tempo de resposta do apoio do policial.